Então, gente, meus seguidores, minhas seguidoras da Pai e Vovó Ana Maria, aquele abraço para meus amigos e minhas amigas. Vamos lá, mais uma receitinha? Então, a Vovó Ana Maria vai receitar para fazer para vocês hoje, chama rosquinhas caipiras. Então, vamos nos ingredientes secos. Duas xícaras de chá de fubá. Agora, uma pitada de sal, umas xícaras de chá de leite fervente com uma colher de erva doce. Então, vou escaldar. Estou escaldando o fubá. Então, vamos escaldar o fubá, né, já. Mexer com a colher de pau para ele ficar morno. Vocês vão ver, vocês vão amar essa delícia. Essa rosquinha caipira. Então, ó, para vocês verem, ó, ele está escaldado, ó. Então, vou mexer assim com a colher. Aí, depois a gente vai colocar a mão na massa, tá? Muito feliz, meus seguidores, né, minhas amigas, meus amigos, né, que curtem a minha página. Estou muito feliz. Que Deus abençoe a cada um, porque estou feliz por eu poder ensinar as minhas receitas para vocês. Então, já misturei aqui, né, o fubá. Então, agora, vou fazer um buraquinho aqui no meio, ó. Vou colocar um ovo. É só um ovo. Vou colocar umas xícaras de chá de açúcar. Duas xícaras de chá, dessa que eu medi doce, de farinha de trigo com fermento. Agora, vamos sovar a massa. Vocês vão ver que beleza que fica essa rosca. É só um frita, viu? As rosquinhas são fritas. E vocês vão ver que vai dar a consistência da massa certinha. Fica uma massa homogênea. Uma massa muito gostosa. A gente... Muito fácil a gente enrolar. E é uma receita prática, né, uma receita que todos têm em casa, né? Os ingredientes. Então, gente, fazia tempo, né, que a vovó Ana Maria não ensinava uma receitinha para vocês. Então, hoje eu resolvi passar mais essa receita. É igual eu falo para vocês, né, as receitas que eu passo na minha página são todas minhas. Uma receita muito antiga. Não, vai fazendo assim, ó. Olha para vocês verem que está tomando a consistência da massa já, ó. É uma receita muito econômica. Precisa untar a mão com farinha de trigo? Pode untar. Eu deixei aqui o frio de trigo. Vou pegar aqui o frio de trigo. Vou colocar aqui para me untar a minha mão. Pode untar na cima. Aí, depois, você pode untar a mão também para enrolar as rosquinhas, viu? As rosquinhas, a gente enrola ela e é frita. Olha para vocês verem, ó, como que está bonita, ó. Limpar a minha mão aqui, né, para eu poder enrolar a rosquinha. Aí, você unta a mão com farinha de trigo para ela poder enrolar. Ó, como que ela está bonita. Então, agora, eu vou, a forma está enfarinhada. E depois de frita, vai passar no açúcar e na canela. Depois de enrolada, tá? Até daqui a pouco. Então, ó, as rosquinhas já estão prontas. O açúcar e a canela que eu vou passar. Então, eu vou, o óleo já está quente. Eu vou colocá-las aqui. Depois de frita, depois de frita, vai, aí, ó, já está? Ó, beleza, ó. Depois de frita, eu vou passar no açúcar e na canela. Gente, mas essa rosquinha caipira, de fubá, fica parecendo um doce. Vocês vão ver que beleza que fica essa receita da vovó Ana Maria. Então, eu estou muito feliz, sabe? Estou muito feliz por estar passando receitinha para vocês. Vocês curtindo minha receita, meus seguidores. Olha aqui para você ver que beleza, como que ela cresce, ó. Muito gostosa. Vocês vão se deliciar. Aí, depois que eu tirar ela daqui, já vou direto para o açúcar e para a canela. Tá bom? Para poder passar ela no açúcar e na canela, porque fica parecendo doce, gente. Fica uma beleza. Aí, vocês vão virando ela assim, ó. Dourou de um lado, vira do outro. Olha para vocês ver como que ela cresce, ó. Tá vendo? É igual eu falei, vocês colocam na forma untada e vai untando a mão para enrolar a rosquinha, ok? Então, essas aqui já estão boas. Primeiro que eu pus. Olha. Vamos colocar ela no açúcar. Agora, vocês vão fazendo assim, ó. Vai virando ela assim, ó. Ó. Virando assim, ó. Agora, ó. Tá assim, ó. Parece doce, gente. Agora, vamos tirar mais. Olha que beleza. Ah, é muito bom, né, gente? A gente... Eu amo. Vocês abaixem um pouquinho o fogo, tá bom? Pra fritar, porque ela doura muito rapidinho. Enquanto ela doura muito rápido, ó. Ó, vamos passar, ó. Faz assim, ó. Vira assim, ó. Ó. Vira assim. Vou colocar aqui. Fica muito gostoso. Você pode fazer qualquer hora. O café da tarde, o café da manhã. Eu tô fazendo pro café da tarde. Depois eu passo ela no açúcar. Vou tomar pra fritar. Rapidinho. Enquanto essas fritas, vou passar as outras no açúcar na cama. Você vai dando uma virada assim, ó. Ó. Um garfo, ó. Vem. Eu gosto demais dessa rosquinha. Tá uma rosquinha caipira, né? Porque, olha gente, toda vida eu morei no sítio. E, e essas receitas, são receitas muito antigas. Que eu posto pra vocês. Eu tô muito contente, muito feliz. Porque os meus seguidores, minha seguidora, minhas amigas, meus amigos. Curtindo umas receitas. Então, eu tô muito feliz com isso. Só essa aqui, mais um pouquinho. Pode você, pode você assim com a mão também, ó. Olha pra vocês verem, ó. E é bom já tirar ela do óleo. E você já deixa o óleo quente, né? Pra colocar, já tirar e já colocar na canela. Com açúcar. Esperar muito não. Então, meus amigas, olha. Vocês já viram, né? Ela dá bastante rosquinha. Então, já fritei. Deu pra vocês perceberem. Que já tá pronto. Ó. Um beijo pra todos vocês. Siga com Deus. Até a próxima receita, tá bom? De muitas receitas. Até a próxima receitinha da vovó. Tchau. Tchau. Tchau.